Olá! Milhões de pessoas, senão bilhões de pessoas, no mundo estão trabalhando febrilmente para ganharem dinheiro com as redes sociais. Isso é perfeitamente compreensível, é muito natural que as pessoas queiram enriquecer da noite para o dia, como aconteceu com algumas dezenas de pessoas. Nesse momento, o sonho de possuir mansões à beira-mar, helicópteros, aviões, mil empresas está ao alcance de uma única coisa, seguidores. Infelizmente, há uma enorme mistura de intenções, principalmente num país como o nosso, que se encontra mergulhado num caldeirão fervente, numa gritaria de salve-se quem puder, incrível. É quase impossível de separar as boas intenções, as intenções de bem-estar para o povo, dessas intenções de enriquecimento rápido. Quanto mais tempo o vídeo fica no ar, mais ele é monetizado. Quanto mais visualizações, mais grana. Eu peço aos políticos que verdadeiramente defendem a democracia que, por favor, deixem de usar essas expressões. Fica comigo até o fim, ou assista esse vídeo até o fim. Olha, no final vou falar uma bomba. Peço que envie esse vídeo a maior número de pessoas possíveis. Ou já deixe o seu like e já segue o nosso canal. Gente, isso arrasa com a sua credibilidade. Arrasa com a sua verdade. Se você realmente está sendo sincero, isso vai acontecer naturalmente. A gente não aguenta mais político e jornalista querendo ficar milionário às nossas costas. Aproveita e dá o seu like.